O Sol, na astrologia, é muito mais do que uma esfera de luz e calor que nos nutre e ilumina. Ele representa a essência da consciência, o ego e a vitalidade que animam cada ser humano. Quando olhamos para ele, estamos contemplando o coração do sistema solar e, simbolicamente, o coração de nossa própria existência. Imagine por um momento o Sol como o centro não apenas do sistema planetário, mas do próprio eu. Ele pulsa dentro de cada pessoa como uma força que define nossa identidade mais profunda. A percepção de quem somos. Na astrologia, o Sol rege o signo de leão, o arquétipo do herói, do líder, do criador e está associado ao elemento fogo, um fogo que é, ao mesmo tempo, vida e transformação. Esse centro luminoso é também uma metáfora para a nossa consciência. A filosofia nos convida a refletir sobre a natureza do ego, uma entidade que oscila entre a autossuficiência e a ilusão de separatividade. O ego é uma estrutura fascinante. Ele é aquilo que nos dá a sensação de unidade, de ser alguém, mas também é a fonte de nossos apegos, de nossas ansiedades e, muitas vezes, de nosso sofrimento. Quando se pensa sobre o Sol na astrologia, não estamos apenas falando de um ponto de luz, mas de um símbolo complexo que contém dentro de si tanto a consciência quanto o paradoxo do ego. Como dizia Carl Jung, o ego é apenas um ponto de consciência em um vasto oceano inconsciente. No entanto, sem ele, não temos identidade. Sem o ego, somos meros reflexos sem individualidade. O Sol também representa a vitalidade. É a energia que não apenas nos define, mas nos sustenta. Na astrologia, o Sol no mapa astral indica a área de vida em que a pessoa mais se sente viva e onde encontra sua expressão mais autêntica. Para uns, isso pode estar relacionado ao amor. Para outros, ao conhecimento, à carreira, à família. O Sol brilha em um campo específico para cada um de nós, mas sua luz, em algum momento, lança sombra. O que isso significa? Significa que, ao nos identificar profundamente com o nosso Sol, com o nosso ego, nossos talentos, nosso brilho, inevitavelmente, esquecemos as partes de nós mesmos que não cabem nesse modelo, que não são iluminadas por esse brilho. Ao fazermos isso, construímos nossa própria sombra, uma zona escura que, segundo Jung, abriga tudo o que somos, mas que não conseguimos admitir. Na filosofia existencial, encontramos uma ideia semelhante. Sartre, por exemplo, nos falava sobre a mauvese foi, ou má fé, um conceito que descreve o modo como fugimos de nossa verdadeira liberdade e autenticidade para adotar papéis que nos dão segurança, mas que, no fundo, nos alienam. O Sol no mapa natal, muitas vezes, simboliza esses papéis que assumimos e que confundimos com nossa verdadeira essência. Ele é o Eu Sou, mas que Eu é esse? O Sol nos empurra para questionar se o que vivemos é realmente o que desejamos ou se estamos apenas representando um papel social, um rótulo, uma máscara. O simbolismo do Sol se relaciona diretamente com o mito de Ícaro, aquele que, em sua sede por transcendência e brilho, voou alto demais em direção ao Sol e teve suas asas derretidas. Na jornada do Sol, existe essa mesma tentação, uma tendência ao excesso, ao orgulho, à vaidade. O Sol é um chamado para brilhar, para se expressar, mas, ao mesmo tempo, ele nos alerta sobre os perigos de uma busca obsessiva pela identidade que se volta para o egoísmo e a ilusão de grandeza. O Sol não é apenas luz, é calor. E como o fogo, ele pode tanto aquecer quanto queimar. O Sol é também o princípio de nossa vitalidade. Para a psicologia, a vitalidade está intrinsecamente ligada ao sentido de propósito, àquilo que nos faz sentir vivos. Uma pessoa pode ter tudo, saúde, posses, status e, ainda assim, sentir-se vazia, exaurida, sem a centelha de vida que o Sol simboliza. Victor Frankl, em sua obra, Em Busca de Sentido, explora essa relação entre propósito e vitalidade, ao afirmar que a vida só se torna verdadeiramente suportável e plena quando encontramos algo que a transcenda, um objetivo maior do que nós mesmos. É como se o Sol no mapa astral nos indicasse não apenas quem somos, mas onde podemos encontrar esse sentido. Ele nos revela, em certo nível, que somos mais do que nós mesmos, que existe algo em nós que precisa se expandir, irradiar-se, tocar o mundo além de nosso pequeno ego. O Sol na Astrologia é, portanto, um convite à auto-investigação, uma convocação para conhecermos o centro de nosso ser. Mas também para questionarmos se esse centro é suficiente. Ele nos incita a viver com vitalidade e propósito, a nos comprometermos com quem realmente somos, mas também nos alerta para os perigos de nos perdermos em nossa própria luz. Olhar para o Sol é olhar para o paradoxo da vida. Somos pequenos pontos de consciência que, por algum motivo insondável, carregam em si o desejo de brilhar, de expandir, de serem mais. E, ao mesmo tempo, somos parte de algo maior, de uma teia cósmica onde nossa luz é apenas uma entre muitas. É um mistério que transcende a razão, mas que pode ser sentido a cada amanhecer, quando o Sol, fiel e silencioso, se levanta, nos lembrando de que, embora nossa existência seja breve, nosso brilho é eterno, enquanto estivermos dispostos a nos transformar. O Sol, afinal, nos lembra que a verdadeira consciência não está em simplesmente nos afirmarmos, mas em nos conhecermos, em nos permitirmos irradiar nossa essência com a humildade de quem sabe que, apesar do ego e de toda vitalidade, somos apenas uma centelha em um universo infinito, uma chama que dança na eterna chama da vida. O Sol, afinal,